Coluna de luzes color em céu de São Petersburgo na Rússia A matéria saiu hoje dia 25 de 2 de 2018 em alguns sites, mas parece que é a mesma matéria pelo que eu andei lendo aí é a mesma coisa, é curtinha, não fala nada, quase nada sobre isso praticamente nada, eu vou ler pra vocês o trecho que saiu aqui Fenômeno atmosférico surpreendeu os moradores de São Petersburgo na Rússia na manhã de sábado dia 24 Colunas de luzes coloriram o céu da cidade As faixas de cores são projetadas quando a luz chega à superfície do planeta através de cristais de gelo suspensos na atmosfera Segundo os especialistas, esse fenômeno só foi possível porque a temperatura na cidade gira em torno de 20 graus negativos Bom, não sei, são os especialistas que dizem quem sou eu pra contestar Mas eu sou uma cabeça pensante e a gente fica intrigado com algumas coisas Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso até agora Existem lugares iguais à Rússia que nunca ouvi falar sobre esses tipos de fenômenos Inclusive na Rússia tem acontecido umas coisas diferentes esses últimos dias É meteorito, que o pessoal não sabe se é meteorito, se é resto de foguete São luzes, teve aquele caso daquele meteorito também que explodiu, feriu mil pessoas Há uns dois anos, três anos atrás Tudo na Rússia Aí fica difícil E engraçado que eu não encontrei nenhuma matéria mais abrangente sobre o assunto Só uns trechinhos aí que eu li pra vocês E se você conhece o fenômeno, se você sabe sobre ele e quer explicar pra gente A gente agradece aqui no canal Também quero pedir pra se tiver algum astrônomo aí que possa explicar pra gente Sobre esse tipo de fenômeno, porque que acontece Seria legal Bem, é isso Se você gostou, deixa o like aí pra gente Inscreva-se no canal Compartilha a nossa página Dá uma força pra gente aí Vamos tentar trazer umas matérias mais interessantes pro canal Forte abraço Valeu Tchau Tchau Tchau